No Fórum Eleitoral de Francisco Beltrão, são 75 mil eleitores nas cidades de Beltrão, Enéas Marques e Manfrinópolis. As 231 urnas já foram lacradas e carregadas. Elas serão distribuídas no sábado. Até lá é importante que o eleitor separe um documento oficial com foto e esteja atento ao local de votação. Causa muita confusão no colégio o eleitor chegar, muitas vezes ele não sabe o colégio que ele vota e frequentemente ele não sabe a sessão. Então o eleitor, se ele puder ir para o local de votação já com essa informação, facilita bastante. Primeiro o eleitor vai votar para deputado federal com 4 dígitos, na sequência deputado estadual com 5, depois senador com 3 dígitos, em seguida para governador com 2 dígitos e por fim para presidente da república também com 2 dígitos. Para facilitar no momento do voto, a recomendação é que ele traga a colinha, que também está disponível no site do TSE. São vários cargos nessa eleição, então é fundamental que o eleitor vá até a sessão eleitoral já com a colinha, pode ser um papel, pode ser essas colinhas que são distribuídas, para o eleitor saber e ficar mais seguro na hora da votação. A biometria já presente na última eleição também estará disponível. Quem ainda não cadastrou a digital poderá votar normalmente. Os eleitores que não fizeram biometria vai ter o procedimento de assinar no caderno de votação, conforme as instruções normais. Já para quem vai justificar o voto, está disponível para download até sábado o e-título. O aplicativo permite acesso rápido e fácil às informações do eleitor cadastradas na justiça eleitoral. Ele poderá ser utilizado para justificar a ausência ao pleito no dia da eleição e também após as eleições. Nosso pedido é esse, que o eleitor faça isso em casa, através do aplicativo para justificar, evitando filas nos colégios de votação, até informando a toda a população que como é uma eleição com vários cargos, há grandes possibilidades de termos filas nos locais de votação, até por isso a gente também pede tranquilidade ao eleitor.